Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e religiosidade, espero contribuir para a tua caminhada, para a tua busca pelo conhecimento ou o que quer que você tenha vindo fazer aqui. E se caiu de paraquedas, te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, está aqui, bem no cantinho, clica lá no se inscrever, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, é muito importante isso para a gente. E para você que já é da família Devaneios, para você que já faz parte, já é um devagador da Umbanda, agora é aqueles 5 segundos, mais do que fundamentais, para que você clique no like, deixa aquele like que é super, mega, extremamente importante para o trabalho que a gente realiza aqui no YouTube. Vamos lá então, 5 segundos, sobe o som. Essa é que eu mais gosto. Na aldeia me batizei Jorema foi minha guia Na aldeia Na aldeia me batizei Tanta bateu Tanta bateu Lá na mata Eu efequinha sou eu Mas quando eu chego na aldeia Meu pum Meu pai sabe que sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Cara, é forte demais esse ponto, não é? Fala a verdade Nossa, arrepia, arrepia Não tem como ser diferente Percebe a essência? Quando eu chego na mata Meu pai sabe quem sou eu Quando eu chego na aldeia Meu pai sabe quem sou eu Ele sabe que eu sou parte de algo maior Cara, isso é, olha Nossa Senhora, Jesus Cristo Enfim Obrigado pelo like Se você esqueceu, porque também ficou ouvindo ponto assim como eu Clica no like agora, por favor Vamos lá A entidade O Caboclo, o Berto Velho, o Exu Eles tiram férias Assim, eles Pode acontecer dele ficar um tempo Afastado, depois voltar Ah, Renato, eu sempre trabalhei e o Caboclo Pena Branca Um belo dia Chegou o seu Pena Verde E falou, sou eu aqui Ficou um ano atuando Depois voltou a Pena Branca Pode isso? E aí? Vamos lá Lembrando Que tudo que eu for falar aqui pra vocês Eu vou falar baseado no meu fundamento Nas minhas vivências Na minha experiência Eu não falo Por absolutamente ninguém Não falo Por nenhuma Escola de Umbanda específica Não falo Por nenhuma Federação de Umbanda específica Eu falo pelo Renato Pela vivência do Renato de Umbanda Eu falo pelo sacerdote Renato E pelos meus 37 anos De Umbanda É por isso que eu falo Tá? Então Não achem que porque eu estou falando aqui Eu estou falando Representando alguém Não Eu me represento Ok? Fechou? Estamos combinados? Legal Então vamos lá Na minha No meu fundamento Isso pode acontecer? Pode? Pode É muito simples Tá? Às vezes aquela entidade Ela tem Alguma missão Algum momento Na caminhada dela Em que ela tem que dar uma afastada do plano material Pra resolver alguma coisa Pra atingir algum objetivo espiritual Tá? Então Nesse momento a entidade se afasta Por um período Mas aquele médium não fica sozinho Não fica sem a entidade Pelo contrário Outra entidade vai ampará-lo Com certeza Obviamente É assim que funciona Aliás E aí cabe Um momento Causos de Umbanda Que a gente tem que voltar Eu sei disso Gente Um momento Causos de Umbanda Que assim Só quem vive A Umbanda Pode sentir O que é um momento desse Então O que aconteceu? Coisa de Sei lá Três meses Mais ou menos Sei lá Antes da guerra do Golfo Quem é mais antigo Quem é mais experiente Lembra da guerra do Golfo Foi em 90 91 Alguma coisa assim Eu tinha 9, 10 anos Não lembro Enfim Só que naquela época Não tinha internet Né Assim O acesso à informação Era mais difícil mesmo Né Então Numa sessão E Eu tenho certeza Que tem gente Que vai assistir esse vídeo Que vai falar Eu lembro disso Porque eu tava lá Né Paula Né Lia Numa sessão qualquer Era no sábado à noite Nessa sessão No terreiro da minha avó E no final da sessão Caboclo 7 Legos A entidade que amparava a minha avó Ele falou Ele avisou Ele falou Olha Veja só Ele falou Eu vou ficar um período sem vir Sem vir trabalhar aqui no terreiro Porque uma leva muito grande De espíritos Vai Vir Uma leva Vai ter uma leva muito grande De desencarnes Logo mais E eu vou atuar E eu vou ajudar Nessa A acolher Esses espíritos A gente não entendeu nada Porque não Não tava acontecendo nada demais Aí a gente imaginou Sei lá Que ia ter Sei lá Um vulcão Sabe Tipo as viagens Ele falou aquilo E foi embora Eu lembro que eu chorei Aquele dia Ele falou que ele foi embora Na sessão seguinte Sessão de Caboclo E a avó Foi lá na frente A gente tava imaginando Que talvez viesse O Caboclo de Algum Trabalhava com ela Seu Rombi Mato O Caboclo de Xangu Não Se manifestou Acabou com a Demanjá Acabou com a Demanjá De Janaína Se manifestou Caboclo Tirateima De Oxóssi também Assim como o Caboclo O Caboclo Sete Legos Chegou seu Tirateima Vamos trabalhar Vamos Tamo junto É nós Vamos fazer alguma coisa E seu Tirateima E seu Tirateima Ficou Chegou pra ficar Ficou eternamente Conosco Graças a Deus Vilmesh Depois Ele sempre aparecia Enfim Mas ele ficou Durante uns seis meses Mais ou menos As sessões foram comandadas A dar instrução A dar encaminhamento A auxiliar Nessa Nesse novo momento Da vida Nessa nova passagem Enfim Então Pode acontecer? Claro que pode Aconteceu Eu tava lá Eu vi Eu vivi isso Eu vi isso acontecer Outras pessoas Que vão assistir aqui o vídeo Também viram isso acontecer Estavam lá também Junto de mim Então É bom porque Confirma aquilo Que a gente tá falando Corrobora O que a gente tá falando Então assim Isso pode acontecer? Pode Meu irmão, minha irmã Se aconteceu com você Fica tranquilo Veja Eu não tô falando Eu também já tenho vídeo Aqui no canal Onde eu falo Se a entidade pode Deixar de vir Ou mesmo mudar Um Exu virar um baiano Boiadeira Enfim Eu também tenho vídeo Sobre isso Mas No daqui é A entidade pode se afastar Por um período E depois voltar? Pode Pode A gente viveu isso Nós vimos isso acontecer E foi maravilhoso Foi um baita De um aprendizado Baita de uma alegria Eu lembro que Se eu tirar tema Ele falou Na última sessão Na próxima sessão Sete Léguas volta Uau Nossa Ela é tão A Umbanda hoje Ela é maravilhosa Eu sei disso Vocês todos sabem disso Mas Tem um Tem um saudosismo Daquela Umbanda Um pouco mais antiga Que era Olha Que era ali mesmo Sabe Aprendendo no terreiro Vendo no terreiro Acontecer as coisas Era maravilhoso Era maravilhoso Nossa Que coisa Muito doida Enfim Então Se acontece com você Meu irmão Meu irmão Se aconteceu com você Se você passa por esse momento De dúvida Saiba Saiba que pode acontecer sim É normal Não se preocupa Relaxa a tua cabeça Se entrega para a espiritualidade Não tenha medo Da mudança Não tenha medo De ser diferente Isso não é um problema O problema É todo mundo Ser igualzinho Isso sim é um problema É um baita de um problema Afinal de contas Onde está A individualidade Do médio E da entidade Se todo mundo Tem que fazer igualzinho A mesma coisa A todo momento Tá É isso E isso eu estou dizendo Porque às vezes Tem terreiros Que dirigentes forçam Falar que se Se o caboclo Não fizer isso Não é caboclo Não Não é assim que funciona Não é assim que funciona No meu fundamento Enfim Eram esses Os meus comentários Para o dia de hoje Acabou virando Mais um caos De um banda Do que outra coisa Mas enfim Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço E sobe um pouquinho mais de som Agora que acabou Eu sei que foco que é Salve a luz da estrela Salve a luz da estrela Salve a luz da estrela Posso dar uma pitadinha histórica antes de encerrar, senão não aguento. Esse ponto de Ogum é conhecido como o hino a Ogum e também foi composto, assim como o hino a Umbanda por J.M. Alves, que era o maestro da banda da Polícia Militar aqui da cidade de São Paulo, embora fosse carioca, J.M. Alves fez a vida aqui na cidade de São Paulo. Então, a história de que o hino da Umbanda foi composta por um cego que tentou a cura e não conseguiu, essa é a história poética, não é a história verídica. A história verídica é a J.M. Alves, que embora usasse um óculos bem fundo de garrafa, enxergava. E compôs ainda o hino a Umbanda, o hino a Ogum. É isso. Ficou curioso, quer saber mais coisa? Deixa nos comentários aí, deixa eu saber e a gente fala. Meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.